4 metros aí tá tomando alegria Tá pesado ainda né? Alexandre tá pesado ainda? Prefere ficar em casa dormindo? Fazer o que né? É Rafinha, por favor aí Vou pegar o nome, aí Vem cabecinha Caralho Tô filmando aqui ó Posso tirar foto não agora? Não posso tirar foto? É a liberdade de expressão, onde fica? É, não posso tirar foto Vem cabecinha Filma ela irmão Pausada Ele não posta não Não vou postar Não dá outro É isso aí É isso aí, ó Show Vou Então, mas vamos cortar toda essa tela O que acontece? Fica muito pesado Vamos pegar uma faca ali Pela sua frente Tá aí Quatro metinhos já tomando alegria Tá aí, quatro metinhos já tomando alegria